Pessoal, boa tarde. Eu sou Gilberto Sorello. Eu venho aqui fazer uma nova apresentação sobre esse projeto, que é o TVWS. Queria agradecer a oportunidade da organização de a gente apresentar esse projeto. Nós estamos numa fase de conclusão, na primeira fase, ou seja, nós chegamos a uma prova de conceito desse projeto e gostaríamos de apresentar. Gostaria também de agradecer a oportunidade de ter mudado de horário, até pedir desculpas pela mudança do horário para vocês. Tenho um problema com o professor Luciano, em caso de trânsito, então queria agradecer. Vou fazer uma apresentação rápida, e aí depois eu vou passar para o professor Luciano e o professor Rodrigo para entrar no detalhe do que foi desenvolvido nesse período. Então, essa é a nossa agenda. Basicamente, vamos falar sobre o que é o projeto e sobre os desenvolvimentos que foram feitos. Esse projeto é uma cooperação entre o NIC-BR e a Embaixada Britânica no Brasil, apresentada pela FCDO. A FCDO fez o investimento principal para esse período de projeto, foi um período de um ano. E o desenvolvimento foi feito pelo Inatel e pela Universidade Federal do Ceará. O coordenador pelo Inatel, o professor Luciano, e o coordenador da UFC, o professor Rodrigo, estão aqui. E tem o apoio da Anatel, que nos ajudou em algumas referências em relação a esse projeto, que vão ser detalhados a seguir. Qual é a ideia do projeto? Nós temos uma necessidade de aumentar a inclusão digital nas áreas remotas. Nós vimos uma apresentação ontem aqui, que isso ficou muito claro. Por exemplo, a região norte do Brasil é uma necessidade grande. Outras regiões também têm essa necessidade. Então, ter uma tecnologia alternativa para que os ISPs possam atender esse mercado, esse público, em áreas remotas, é muito interessante. Então, essa é uma das principais motivações. O segundo ponto é que há faixas de frequência não utilizadas nas áreas onde essas pessoas precisam ser incluídas. Ou seja, a TV digital pouco chega nessas áreas remotas. Então, você tem muitos canais livres que podem ser utilizados para, por exemplo, atender serviço de banda larga. Outras aplicações também são possíveis, como a IoT nessas regiões. Existem novas tecnologias de rádio, novas modulações que foram desenvolvidas nos últimos anos, onde o Inatel tem uma experiência grande nessa área, que podem ser aplicadas. Com maior eficiência espectral, o professor Luciano vai entrar em detalhe em relação a isso. E também há necessidade para fazer uma ocupação correta desses canais, sem a interferência nas operadoras de TV digital, que operam nesses canais de modo primário, também é importante. Então, é necessário criar uma base de dados para fazer esse controle. Houve uma regulamentação desse serviço, chamado TVWS, aqui no Brasil. Então, foi o objetivo desse projeto também de avaliar o quanto essa regulamentação, que foi adotada aqui no Brasil, interfere na real prestação de serviço. Então, esse é um dos objetivos do projeto também. Então, basicamente, qual foi a solução proposta? O Inatel. Então, desenvolver um rádio, que ele já tinha um conhecimento, ele já tinha uma base, já tinha feito testes com esse rádio. Tornar esse rádio um protótipo de laboratório e de campo, para poder fazer testes de laboratório e de campo. Isso foi feito. E criar uma base georreferenciada, que possa fazer a alocação dos canais. A UFC que fez esse projeto. E também é objetivo desse projeto oferecer contribuições para a Inatel, para que se termine a regulamentação do TVWS no Brasil. Serão necessárias duas consultas públicas, e nós estamos ajudando com subsídios para essas consultas públicas. Então, eu gostaria de passar para o professor Luciano, de sua apresentação, e na sequência, o professor Rodrigo. Bom, boa tarde a todos. Se puderem mudar a apresentação, ok, obrigado. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer ao Gilberto pelo convite. Agradecer ao NICBR, o governo do Reino Unido, pelo suporte a esse projeto, por financiar esse projeto, e tornar possíveis esses resultados que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Eu queria pedir desculpa pelo atraso, pela troca do horário. Uma coisa que a gente tem que aprender é que não existe planejamento que resista a uma Fernão Dias, então, por isso que eu não consegui chegar aqui a tempo. Bom, meu nome é Luciano, sou professor lá do Inatel. Eu vou mostrar um pouquinho dos resultados que nós obtivemos aqui nessas pesquisas. E só para quem não conhece, o Inatel é uma instituição de ensino e pesquisa que fica localizado no sul de Minas Gerais, na cidade de Santa Rita, só para cair, na altura ali de Pouso Alegre. Não é longe daqui, dá 250 quilômetros, então é perto. E nós temos ali diversos cursos de graduação na área de engenharias. Então, uma instituição voltada para o ensino de engenharias. Onde a engenharia de telecomunicações é um dos carros-chefes, está no nome da instituição, que é o Instituto Nacional de Telecomunicações. E nós estamos trabalhando com a Redes Móveis, desde 2013, com diversos projetos. Nós estamos em diversas parcerias com a MCTI, com a FAPMIG, FAPESP, FINEP. O Inatel tem um centro de referência em radiocomunicações. Estamos agora inaugurando também o centro de competência em rede 5G e 6G, com apoio da Embrapi. E o Inatel também lidera os projetos relacionados à rede 6G, dentro do escopo do Brasil 6G, que também é um projeto nacional, envolvendo diversas outras instituições. E com isso a gente já tem diversos resultados, já em termos de redes móveis, como usar redes móveis, como atender as demandas de mercado, quais são as necessidades do mercado, e como a gente pode desenvolver tecnologias para renover esses problemas. Então, o nosso grande objetivo aqui é prover uma solução de acesso que seja viável do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista econômico, tanto do lado das operadoras, quanto também do lado dos usuários. Então, reduzir o custo do acesso em áreas remotas e rurais. A gente percebeu nos nossos estudos que tem duas grandes barreiras para isso. A primeira delas é o alcance da estação radiobase, até onde eu consigo transmitir meu sinal. Se a gente pegar uma rede 4G, por exemplo, colocar no campo, o alcance lá de 5, 8 quilômetros que a gente consegue com essa rede, não é suficiente para abrigar um número grande de usuários. Então, portanto, o custo por usuário ficaria muito alto. O outro problema é o tipo de acesso. Essas redes usam o espectro licenciado. Então, as operadoras precisam participar do leilão, comprar os espectros, para poder colocar essa rede. Isso acaba inviabilizando, levar uma rede de qualidade para áreas remotas e rurais. Então, a gente propôs aqui uma solução diferente, que é a solução baseada em rádio cognitivo operando em TV e white space. Então, qual é o princípio dessa tecnologia? Considera aqui que nós temos o espectro de frequência, onde nós temos ali dois canais de TV digital operando. Então, uma cidade, uma cidade menor, mais entoriana no Brasil, que tem lá dois sinais de TV só operando. Aqui, então, no meio desses dois sinais, tem uma oportunidade espectral. Uma oportunidade de você transmitir um sinal de conectividade móvel. Por exemplo, um sinal de 5G. Ou então, um sinal 4G. Ou outra tecnologia que consiga explorar essas lacunas espectrais que existem no canal de TV. Aí, a gente pode pensar o seguinte, bom, mas qual que é a diferença, então, dessa abordagem daquilo que é feito hoje com 4G? A diferença é que esse uso aqui é um uso secundário. Ele é o uso oportunista do espectro. A gente só está usando esse espectro porque ele está disponível. E esse tipo de uso, que é o que está sendo regulamentado agora, como vocês ouviram o Gilberto falar, ele é um uso não licenciado. Portanto, você não precisa pagar uma licença para usar esse espectro. Certo? Então, o custo de implementação é muito baixo. Bom, mas se é secundário, o que acontece, então, se tiver um primário? Bom, se o primário aparecer aqui, essa rede tem que ser capaz de detectar a presença desse primário e mudar de frequência automaticamente, sem a ação de um operador humano. Então, o rádio tem que ser inteligente o suficiente para saber o que está acontecendo no ambiente espectral onde ele trabalha e se adequar de forma autônoma. Bom, existem alguns desafios para isso acontecer. Primeiro ponto é que a gente não pode colocar um filtro de RF lá nessa ação radiobase. Como eu estou mudando de frequência, isso significa, então, que eu tenho que ter liberdade para trabalhar em uma faixa de frequência muito grande. Então, o transmissor não pode ter um filtro de RF travando a operação em uma frequência específica. Isso significa, então, que a forma de onda, o sinal que está sendo transmitido, tem que ter uma baixa emissão fora da faixa para ele não precisar ser filtrado lá na frente. Isso significa, então, que o sistema tem que ser bastante linear, sistemas de pré-dissorção tem que ser bastante efetivos e a forma de onda usada tem que ser uma forma de onda diferenciada. E por que isso acontece? Imagina que eu tenho aqui a minha redezinha funcionando, tenho ali o meu terminal trabalhando ali com TV White Space, certo? Então, está trocando ali informações e eu não tenho uma forma de onda adequada. Eu tenho uma forma de onda, por exemplo, que é usada no Wi-Fi, que é usada no LTE ou até mesmo que é usada hoje no 5G. Como é que vai funcionar isso aqui, né? Bom, o meu rádio aqui pode usar esse canal porque está livre, né? Aí vamos supor que eu tenha uma forma de onda convencional, ela tem uma alta emissão fora da faixa, porque eu não estou usando o filtro de RF, e a UFDM, que é essa modulação tipicamente usada nesses sistemas, irradia muita energia fora da faixa se eu não filtrar ela, aí acontece um problema, né? Se aparecer um usuário primário, a minha rede é capaz de detetar a presença desse primário, eu consigo limpar o espectro, mas aí acontece um problema, porque vai ter uma alta interferência da emissão fora da faixa da banda que eu ainda estou usando. Então, eu não consigo limpar o espectro de forma adequada. Eu continuo interferindo no primário se eu fizer isso. Agora, imagina, né, que eu tenho uma forma de onda que seja adequada para esse cenário, né? Uma forma de onda que tenha uma conformidade espectral melhor, uma forma de onda que foi desenhada para essa situação. Aí eu posso fazer o seguinte, né, eu posso detetar o meu usuário primário e aí, quando eu desligo os portadores, eu de fato limpo o espectro. E nesse caso, eu não tenho nenhuma interferência. Tenho um sistema livre de interferência. aí vem a pergunta, bom, no PowerPoint aí tudo é bonitinho, mas esse negócio funciona de verdade? Então, aqui tem um pequeno vídeo que mostra isso. Nesse vídeo aqui, vocês estão vendo um sinal no meio aí, um sinal de TV, e em volta eu tenho um sinal GFDM que é o que a gente usa. E no fundo, eu tenho o sinal de TV sendo reproduzido sem nenhum problema, tá vendo? TV no meio e GFDM em volta. Quando eu mudo para o FDM, percebo que as saias laterais, o espectro cresce. Comecei a então emitir fora da faixa. Comecei a causar interferência. Aí o sinal de TV não deixa de funcionar. Certo? Então, se eu estiver usando uma forma de onda que foi desenhada para esse cenário, eu consigo fazer uma coexistência salutar com o sinal legado de TV digital. Se eu usar o FDM, não dá certo. Outro problema que eu tenho aqui é a questão do uso do espectro. Bom, eu tenho que usar o espectro que está livre. Eu posso olhar lá no mosaico da Anatel e olhar lá e ver quais são os sinais tão livres. Com isso, eu posso fazer uma alocação. O problema é que nem sempre aquilo que está no mosaico da Anatel reflete a realidade. E aqui é um exemplo. Isso aqui é o teste de campo dessa tecnologia que nós fizemos lá em Santa Rita. O Gilberto estava lá com a gente. A gente tinha... Esses três canais que estão olhando aqui são todos do Anatel. Anatel tem o autógrafo desses três canais. Certo? E quando a gente começou a transmitir nosso sinal, tinha alguém transmitindo lá uma TV pirata. Aquele canal lá é do Anatel. Então, quem está transmitindo isso aí? Isso aí dá um problema para achar o dono do sinal e conseguir limpar o espectro. Portanto, qual que é o significado? A gente não pode confiar cegamente na base de dados, porque a base de dados sabe o que acontece do ponto de vista oficial. Ela não sabe o que está acontecendo de errado. Certo? Então, a gente tem que também colocar o quê? O censuramento espectral. O que o censuramento espectral faz? A estação radiobase, os terminais móveis, eles conseguem perceber o que está acontecendo no espectro e detetar a presença do primário. Detetando a presença do primário, a gente pode desligar as portadoras. Aí vem de novo a pergunta, mas esse negócio funciona? Então, aqui tem outro vídeo para mostrar que sim. O que vocês estão vendo aqui? Aqui é o nosso sinal usando toda a banda. Certo? Embaixo ali, eu tenho um modulador de TV digital. Então, eu estou ocupando toda a banda, não tem ninguém transmitindo, então, eu estou fazendo o maior uso possível daquele espectro. Agora, eu liguei o meu transmissor e vai surgir, então, um sinal de TV. Quando esse sinal surgir, a minha rede, ela detecta a presença do sinal de TV, que é aquele sinal constante que está ali no meio, e eu limpo aquele espectro, mas continuo usando o que está em volta. Ou seja, eu consigo fazer uma adequação do uso do espectro de acordo com a disponibilidade. Certo? Se tiver um usuário primário presente, eu consigo detetar ele. Certo? Consigo avisar para o banco de dados, você falou para mim que esse canal estava livre, mas tem gente usando. Isso pode até ser mesmo usado para realimentar a Anatel, por exemplo. Tem alguém usando o espectro aqui de uma forma diferente daquela que você disponibilizou lá no Mosaico. Então, a gente consegue fazer a detecção do espectro e fazer o uso de acordo com o que está disponível. Bom, nós colocamos esse sistema para funcionar lá em Santa Rita, colocamos lá um protótipo servindo de extensão de radiobase, que é isso aí que vocês estão vendo na foto, colocamos as antenas lá na torre e transmitimos esse sinal. Aí a gente colocou o receptor que é essa caixinha branca que está ali no porta-malas do carro e saímos rodando com o carro lá nas estradas de terra, no meio das serras da Mantiqueira. O pessoal aproveitou lá para fazer um passeio na Serra da Mantiqueira, no caminho da fé. E aí a gente fez diversas medições. O que a gente queria saber com isso? A gente queria saber até onde dá para chegar com as limitações que a regulamentação hoje causa no uso de V-Space. Então a regulamentação é essencialmente isso o seguinte, que a gente pode transmitir no máximo um watt de pico entregue para a antena. Certo? Então um watt de pico, pega o pico do sinal, certo? Pega o módulo dele, eleva ao quadrado, pico do sinal, isso é o máximo que eu vou poder transmitir, é de um watt. Bom, o que a gente percebeu nos nossos testes? Primeiro ponto, que se eu tiver um sinal de TV e Watt Space até 28.8 dB acima do sinal de TV, eu não causo interferência. Então estou mais ou menos 700 vezes acima do sinal de TV, não causo interferência. Outro ponto, um watt de pico, a 15 quilômetros eu consigo atingir a vazão máxima do meu rádio, que é de 100 Mbps em 24 MHz. Certo? Até onde funcionou? Com o watt de pico a gente conseguiu chegar a 38 quilômetros. Nessa situação aí, a vazão caiu para 16 Mbps. Certo? Então a gente perde muito a vazão, mas conseguimos estabelecer a comunicação até 38 quilômetros de distância. Nesse ponto aí, se eu passar de 1 watt para 2 watts, o que acontece? Eu consigo aumentar a vazão. Saio de 16, vou para 28, dobrando a potência de transmissão. Se eu colocar 8 watts, aqui eu tenho 52 Mbps. E a gente fez o teste até 10 watts em termos de coexistência e até 10 watts de pico, a gente não observou nenhuma interferência no sinal de TV. Ou seja, a gente pode pegar a regulamentação da Anatel, aumentar em 10 vezes a potência de transmissão e ainda assim ter uma boa coexistência. Por que isso? Porque a regulamentação da Anatel é baseada na tecnologia legada, baseada no FDM. Se a gente usar o GFDM como referência, a gente percebe que a gente pode aumentar bastante a potência de transmissão sem causar danos aos sistemas legados. Então, qual que é a nossa mensagem? A nossa mensagem é que a regulamentação deve acontecer não olhando para a potência que está dentro da faixa, mas sim olhando para a potência que está fora. A gente tem que restringir a interferência no primário, não a potência que está alocando no canal principal. Então, se você tiver uma boa modulação, você pode usar mais potência. Se a sua modulação é uma modulação legada, você tem que usar menos potência. Então, regular a potência emitida fora da faixa, a CLR ou a OOBE, emissão fora da faixa. Bom, esse eu tinha que apresentar para vocês. As perguntas vão ficar para o final, não é isso? Obrigado a todos. Obrigado, professor Luciano. Professor Rodrigo, se puder seguir com as suas considerações. Boa tarde. Boa tarde a todos. Meus amigos, vou contar uma história breve para vocês. Suponha que vocês, em breve, nesse fim de ano de 2023, viagem para o Ceará. Peguem um avião, desçam no aeroporto internacional Pinto Martins, em Fortaleza, e aluguem um carro, mas por algum motivo, em vez de dirigir para algumas das nossas famosas praias no litoral, vocês resolvam dirigir para a região centro-sul do estado do Ceará, o sertão profundo da região do Semiário do Cearense, onde vivem alguns milhões de pessoas. Cerca de 100 quilômetros de distância de Fortaleza, dirigindo nessa direção, em uma das rodovias estaduais, o seu veículo dá uma pane. Você é muito tranquilo, puxa o seu smartphone para acionar o seu seguro, o seu guincho e se dá com a seguinte situação, você não tem sinal nenhum, nenhum sinal de operadora de comunicação móvel, seja telefonia, seja banda larga móvel. Esse é um cenário real, essa é uma situação concreta, pela qual eu já passei, amigos já passaram, são grandes trechos de rodovias longas em uma região de baixa densidade demográfica no interior do Ceará, que não há realmente uma população suficientemente concentrada para justificar o interesse econômico das operadoras, há alguma regulação de incentivo, mas isso é bastante lento também, para que as operadoras alcancem a cobertura dessas regiões. existem distritos no entorno desses trechos, também sem conexão, praticamente excluídos digitalmente. Talvez não seja uma realidade tão concreta num estado de alta densidade demográfica como São Paulo, mas certamente é uma realidade muito concreta em muitas regiões do Nordeste e em outras regiões remotas, não tão remotas assim, na verdade, mas em que a baixa densidade demográfica não fecha ali um business case que interesse de pronto a oferta de infraestrutura de conectividade. Meu nome é Rodrigo Porto, estou representando aqui a Universidade Federal do Ceará e o Grupo de Pesquisa em Telecomunicações Sem Fio, Getel. Um grande prazer pelo segundo ano consecutivo estar participando desse evento e trazendo notícias e novidades desse projeto que nos é muito caro em particular numa região como a região Nordeste. o slide passa aqui. Aqui, né? Passou, passou, passou. Rapidamente, os nossos credenciais, por que nós estamos nesse projeto? Bom, eu represento um laboratório que tem mais de 20 anos de atividade em telecomunicações, somos pioneiros nessa área no Estado do Ceará, somos o principal laboratório de pesquisa do Estado do Ceará, temos aí uma história já de formação de mestres e doutores, quase uma centena de mestres e doutores formados pelo grupo de professores que atua no Getel e, de forma mais concreta, os professores do nosso grupo são inventores de mais de 80 patentes internacionais que contribuem com as tecnologias 3G, 4G e 5G em nível internacional. Muitos projetos, assim como o Inatel, temos também muitos projetos na área acadêmica, industrial, parceiros nacionais, nacionais, setor público e foi com essa bagagem que o NIC-BR nos convidou a contribuir com esse projeto que tem sido, como eu disse antes, uma grande satisfação. A motivação para esse projeto, eu acho que já foi muito bem colocada pelo senhor Gilberto, pelo meu estimado colega, professor Luciano, eu apenas acrescentaria ao que já foi falado em relação ao espectro ocioso, a essa questão da inclusão digital, o fato de que nós temos essa questão da conexão, do acesso como objetivo humanitário das Nações Unidas, essa é uma figura oficial do ITU, ou UIT, a União Internacional das Telecomunicações, organismo ligado às Nações Unidas, essa é a figura oficial da visão da UIT para as comunicações, telecomunicações em 2030, em que nós temos a comunicação ubíqua e a conexão dos desconectados, como objetivo humanitário de uma agenda de sustentabilidade a partir de 2030. Então, estamos aí trabalhando todos para contribuir com esses objetivos humanitários também. O sistema que nós estamos desenvolvendo dentro desse consórcio poderia ser resumido em quatro grandes atores, dois rádios, um rádio que no nosso jargão chamamos de escravo e mestre, um banco de dados e um gateway. O professor Luciano falou bastante da parte do rádio. Aqui a gente tem uma visão que o rádio tem a CPE, que seria o escravo que está no cliente, o mestre aqui seria o equipamento do provedor. Essas setinhas mostram uma série de mensagens de protocolos que eu vou comentar mais à frente. E na cor de rosa nós temos o banco de dados que é a contribuição do nosso grupo neste projeto. O banco de dados, portanto, ele é consultado e ele também tem a missão de controlar ações dos rádios. Os rádios estarão recebendo informações e sendo comandados a partir de informações que o banco de dados fornecer. Vamos detalhar um pouco mais cada uma dessas atividades, principalmente do banco de dados. E aqui, como já foi dito antes, sempre a preocupação de proteger o usuário primário. No caso, o cliente que assiste a sua televisão, a emissora de TV. Esses têm que ser protegidos e o banco de dados tem um papel central nesse processo de garantir essa proteção dos usuários primários. De maneira muito sucinta, até porque o tempo é bastante curto, o sistema está dividido em módulos dos quais eu destacaria para efeito aqui da nossa apresentação o módulo de propagação que eu vou falar daqui a pouco e o banco de dados propriamente dito que no nosso caso tem uma inovação tecnológica científica que é a implantação desse banco de dados via blockchain. Nós vamos também falar um pouco. Aí, do lado esquerdo de vocês, tem uma visão mais explodida do sistema com perfis de usuários, com mensagens entre os vários componentes arquiteturais. E eu destacaria essa caixinha que está fora da caixa grande que é o banco de dados mosaico da Anatel que é, como disse o Luciano, existe um banco de dados oficial. Esse banco de dados ele é consultado pelo nosso banco de dados para que a gente possa tomar as ações de verificação de ociosidade de espectro. Então, é muito importante que esse banco de dados da Anatel esteja atualizado. Evidentemente, podem acontecer situações excepcionais como o Luciano colocou, que não vão ser capturadas pelo banco de dados oficial, mas a gente acredita que em boa parte das situações vão ser resolvidas pela consulta às informações oficiais de qual é a lista de emissoras de TV, a localização geográfica desses emissores, potência de transmissão, um canal efetivamente alocado para cada emissora de TV em cada localidade do território nacional. Protocolo e API fazem parte daquele diagrama que eu apresentei nos dois slides anteriores. Detalhes a destacar aqui. Estamos adotando um protocolo padronizado pela IETF, portanto, o sistema que estamos desenvolvendo será compatível com quaisquer equipamentos desenvolvidos para funcionamento em TV e Whitespace que adotem esse mesmo protocolo RFC 7545, que é um ponto interessante, importante, em termos de escalabilidade futura da solução. Destacaria também um ponto interessante, através da participação do governo do Reino Unido, que é um dos patrocinadores desse projeto, intermediação deles, estamos tendo a participação de uma empresa chamada Fair Spectrum, que podemos dizer, sem exagero, é a principal empresa com maior experiência prática no mundo de implantação desse tipo de tecnologia, por exemplo, em países do continente africano. Essa empresa tem experiência concreta, ela está atuando nesse projeto como uma espécie de agente certificador de controle de qualidade, testando as nossas soluções para e passo com o desenvolvimento conforme a gente vai entregando módulos do sistema. Então, isso é uma garantia muito interessante, de termos um controle de qualidade durante o desenvolvimento do sistema. Então, é um ponto interessante e temos a Fair Spectrum conosco nessa jornada. O módulo de propagação é um ponto central. Ele vai gerar mapas de calor de onde há, onde não há sinal de TV em todas as localidades do território nacional. No frigir dos ovos, resumindo, ele vai habilitar ou negar o acesso a determinado canal numa determinada localidade. Portanto, é uma decisão. No primeiro momento, a decisão terminante, terminal, do banco de dados é quem vai dizer ao rádio que ou quais frequências podem ser selecionadas ou se, por acaso, naquela localidade não há disponibilidade de canal para uso secundário. Detalhe, estamos já preparando esse módulo para receber o sensoriamento automático dos rádios do Inatel, o que vai tornar essa nossa solução talvez uma das mais sofisticadas do mundo, porque esse mapa de calor poderá ser atualizado em tempo real e aprender com o ambiente, não apenas através dos modelos de propagação que nós estaremos aplicando. Tipicamente, você tem esse tipo de resultado como saída do módulo de propagação. São os contornos de proteção. Aqui nesse mapa, literalmente, o que está em branco, o espaço em branco do mapa é o espaço em branco de TV. Ou seja, regiões sem qualquer sinal de televisão, apesar de canais em frequência estarem previamente alocados, disponíveis para futuros emissores. Porém, não estão sendo utilizados, estão ociosos. Justamente, você vê a correlação, quanto mais profundo no Brasil, mais áreas brancas, mais disponibilidade de espectro ocioso e provavelmente a correlação é muito forte, maior a população desassistida com conectividade inexistente ou limítrofe. Então, você vê por esse tipo de resultado que o módulo de propagação gera justamente a figura literal do espaço em branco que precisa ser ocupado com transmissões e banda larga para acesso e inclusão digital. Blockchain, rapidamente, a blockchain é uma tecnologia que todos provavelmente conhecem, tem vários usos, principalmente no mercado de criptomoedas, em outros usos também está ganhando bastante aceitação. então, o nosso projeto está com essa inovação de trazer a tecnologia blockchain para gerir o banco de dados de reserva, habilitação de uso de canais, com a vantagem que todos conhecem da transparência, da auditabilidade, das transações que ficam gravadas através da tecnologia blockchain. Vale a pena ressaltar, todo o projeto utiliza apenas ferramentas de código aberto, portanto, de forma bastante barata e acessível. E o blockchain aí então deixa, digamos assim, para um regulador como a Anatel, por exemplo, as condições de auditabilidade de todas as transações de reserva de espectro através dessa tecnologia é um ponto importante que nós acreditamos que nós estamos trazendo uma inovação interessante. Para fechar, queria dizer então que temos já os sistemas que habilitam a jornada do operador, ou seja, do provedor, a jornada do usuário que vai selecionar um operador, isso aqui é só uma tela de mock-up, outras operadoras eventualmente serão na prática cadastradas para operar esse tipo de sistema nos devices dos usuários, tá certo? Aquilo que falamos antes, ponto importante, para inclusão digital não é um concurso de qual é a melhor tecnologia, o importante é termos alternativas de tecnologias de acesso. Satélite de baixa órbita está aí, é uma alternativa, mas é importante que haja alternativas adicionais de preferência de mais baixo custo, porque o custo de acesso no final das contas vai ser um fator que favorece ou não a adoção efetiva da tecnologia. Nós acreditamos que essa solução tem sim um potencial de um custo mais acessível. Queria agradecer aos patrocinadores do projeto, ao governo britânico, a Anatel, queria agradecer ao NIC BR, nas pessoas, o senhor Milton Cachicaura, do Gilberto Zorelli, que tem feito uma articulação bastante resolutiva na colocar esses parceiros para funcionar, para trabalhar bem, gerando os resultados que vocês estão vendo até agora. Portanto, muito obrigado pela atenção de todos e boa tarde. Gilberto, nós temos uma pergunta aqui pelo chat do YouTube. Como a gente está com o tempo estourado, acho que vale a pena fazer essa pergunta e vocês respondem rapidamente. Do Vinícius Nogueira, ele pergunta como ficaria a parte de loss para a TVWS? Loss. Loss. Eu acredito que ele esteja falando de linha divisada direta, provavelmente. No caso, se for essa dúvida dele, LOS, LOS. Linha divisada direta. No caso, como ele está usando uma frequência de UHF, o sistema opera sem divisada direta. essa é uma das grandes vantagens de se operar na faixa de TV. A penetração em ambientes fechados, a penetração com muitos dos percursos é muito favorável. Tanto é que a gente está fazendo os testes lá em Santa Cruz de Sapucaí, que é uma região extremamente montanhosa, com muitos, muitos percursos e sem divisada direta em várias regiões. E o sistema funciona de forma adequada. Entendi. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, Gilberto. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Não deu tempo. Obrigado.